Há anos acompanhamos o descontentamento dos moradores do setor Santa Bárbara com a administração pública. Reclamações de promessas feitas e não cumpridas são várias. A reforma da praça principal, que ficou conhecida como Praça da Cruz, é um desejo antigo. No local, só restos de um playground e de quiosques. Neste terreno, deveria existir uma horta atendendo a 50 famílias. A promessa foi feita há 11 anos, mas nada foi feito aqui no terreno. No início deste ano, um novo projeto foi feito e apresentado à comunidade. Mas até agora, nada saiu do papel. Nós fomos lá com o secretário e ele nos orientou isso aí, que o prefeito tinha tirado os orçamentos para os jogos indígenas, que não ia ajudar nós na horta porque tinha tirado o orçamento. E esse negócio já foi feito, como você vai, daqui a pouco vai mostrar para o documento aí. E liberado, já foi vindo, vistoriou, colocaram material no local da horta, mas de nada fez. Fez a boca de lobo também e nada tomou as providências. Até hoje a gente espera por essa horta porque é uma coisa que vai beneficiar todo mundo aqui do setor. Então, a gente está à espera dessa horta há 11 anos. E as reclamações não param. Segundo o presidente da Associação de Moradores, nada do que foi prometido foi cumprido. E nem os espaços para tirar crianças e jovens da criminalidade foram feitos. O secretário nosso de infraestrutura, inclusive que hoje está licenciado, não está na pasta, ele veio aqui mais a Silvana, mais a Ana Paula, o Herbert, e prometeu aqui nesse local uma quadra, uma mini quadra para as crianças, para tirar o jovem da droga, da marginalidade, mais uma cultura, mais um anseio para a comunidade. E esse anseio até hoje a comunidade espera, o jovem espera, e nunca aconteceu, como você está vendo, a praça também, tudo danificado, tudo quebrado. E também tem uma quadra de futebol que está abandonada há muito tempo. E o Speigral, que ele prometeu, nada fez. Está aí como você está vendo esse parquinho. A Academia, o ar livre, que eles nos deram lá do Parque Cezamar, nunca foi colocado na praça, vindo do quarteto, entre Santa Bárbara e Marlicamarco também. Então são ambas coisas que prometeram e nada fez até hoje no nosso bairro. Só vem na época de política, pede voto, mas nada faz pelo nosso povo. Há mais de dois anos, um parquinho que tinha aqui foi retirado pela prefeitura e um novo foi prometido para o local. O problema é que nem o novo parquinho chegou, mas ainda assim, há restos do antigo parquinho por aqui. O que causa riscos para as crianças que passam pelo local. Além disso, a quadra esportiva também teve o serviço feito pela metade. E como os restos do parque infantil, em vez de trazer benefícios, só traz perigo.